O aluno que agrediu um colega numa escola de Matozinhos foi suspenso e alvo de um processo disciplinar. O estudante de 12 anos suspeito de ter agredido um colega na escola EB23 da Barranha, na Senhora da Hora, Matozinhos, foi suspenso de forma preventiva e vai ser alvo de um processo disciplinar. A decisão surgiu através de uma informação divulgada pelo agrupamento de escolas da Senhora da Hora ao qual pertence este estabelecimento de ensino. Na mesma nota, pode ler-se que já foi nomeado um instrutor para conduzir todo o processo. A Polícia de Segurança Pública já recebeu também a comunicação sobre estas agressões. Em declarações à Agência Lusa, o Ministério da Educação disse que repudia de forma viamente todas as formas de violência, em particular em ambiente escolar, e convida a todos para uma atitude proactiva de prevenção de comportamentos violentos e de desrespeito. Estas agressões, filmadas por colegas, mostram dois estudantes de 12 anos. Um deles agrediu o outro a soco e a pontapé. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira. A vítima ficou com hematomas na cabeça e num dos olhos. Ao que a Record TV apurou, estas imagens foram possíveis, já que o agressor pediu a um colega para filmar este ato de violência. Apurámos também que o jovem vive num contexto familiar difícil e, não raras vezes, é visto por colegas ébrio. Uma funcionária da escola tentou terminar com os desacatos, mas foi também ela agredida. A UNITED切ureza Aventura Avidida Avollizou A выходos Awen A A An Legenda por Sônia Ruberti